Deixa o like aí, muito importante para o canal. Fala aí, coloradagem. Seguinte, tu está assistindo um corte do Redação Inferno. A gente faz esse programa ao vivo todos os dias aqui no canal da Rádio Inferno a partir das quatro da tarde. Então aproveita, já deixa aquele like e te inscreve no canal para acompanhar também os programas ao vivo todos os dias. Tamo junto, fica com o corte aí. É um ambiente, né? A maneira que o Colorado gosta do time, né? Que identifica com o clube, é maravilhoso. O ambiente, quando você entra ali, quando a gente parou o ônibus ali para descer do ônibus ali, foi sensacional. A gente falou, não, hoje é o dia da gente ganhar, de dar alegria para o torcedor. E quando o estádio está lotado, o Beira Rio, é lindo. Eu falo com os meninos sempre, né? Que é o estádio mais bonito que eu joguei. É o estádio espetacular. Quem fez aí, não sei quem foi que fez esses designs aí do estádio, mas é espetacular. É, esse design aí, exatamente, depois da reforma, né? Eu não sei, mas lá atrás, quem construiu foi a própria torcida colorada com uma campanha de tijolos. O torcedor trouxe um tijolo e os próprios torcedores eram os pedreiros, sabia? Putz, que legal, né? É sensacional ouvir essa história, né? Eu acho que alguém já comentou comigo porque o nome internacional, né? Porque, tipo, poderia vir todas as pessoas de fora, não só daqui do local, mas abranger todos, né? Então, por isso veio o nome internacional. Não sei se eu estou falando desse jeito. O apelido do Clube do Povo é por isso também, né? Claro, era o clube que aceitava todo mundo, né? Naquele momento.